Essa edição do MG2 está chegando ao fim, você fica agora com Salve-se Quem Puder e depois Jornal Nacional. Outras notícias da nossa região você acompanha amanhã no InterTV Notícia. Uma ótima noite para você e até amanhã. InterTV, siga em frente, siga com a gente. Assista agora a sua novela das sete. Salve-se Quem Puder. Saboreie com Sadia.